E Camisódromo sempre espera você aqui com muita qualidade, variedade e preço de fábrica. Comprou seis peças, entra na tacadinha. Pode misturar as peças, né, isso, Angélica? Eu tenho calças, tenho bermudas, camisa manga curta, longa. Olha o exemplo, essa camisa é um godão com colher, é fácil de passar para o seu dia a dia. Essa camisa é maravilhosa, hiper gostosa. R$18,00 nesse tacadinho leve. Agora vai olhando a variedade. Passa o endereço para mim, Angélica. Rua Mendes Gonçalves, número 54, telefone 292-2588. Aos clientes e amigos, a família Camisódromo deseja um feliz 2003. Então é só correr, vem.